Um grupo neonazista muito forte na Ucrânia é de que persegue os falantes de russo, como assim denominamos, né? Porque, sim, é muito difícil... Pode falar russo na Ucrânia? Está proibido falar russo na Ucrânia? Então, oficialmente, sim. E aí dizem, não, mas claro que podem, claro que podem, entre aspas. Depende de onde você está, depende de com quem você está falando, sabe? Depende de para quem. Parece que a oposição foi proibida na Ucrânia. Parece que agora só os partidos que estão favoráveis ao governo estão operando. Confere essa informação? Exatamente. Então, assim, é muita ingenuidade a gente achar, né? E tentar defender. Ah, mas... Ah, não, mas em Kiev. As pessoas podem, sim, falar russo tranquilamente. Sim, na capital, provavelmente. Ali nos grandes centros, ou onde você estivesse, dependendo ali dos locais que você estivesse frequentando, mas em Dambás, em Odessa, não. A perseguição ali, ela existia. E como qualquer perseguição que começa, ela não começa escancarada. Ela vai crescendo e tentando tomar força. E é o que esses grupos não-nazistas estavam fazendo. Então, existia uma perseguição aos falantes de russo, sim. Especialmente aqueles pró-Rússia, que eram pró-as repúblicas separatistas, que queriam e endossavam, sim, o separatismo, e que tinham declarado as suas posições pró-Rússia. Esses, então, eram perseguidos mesmo, claramente. Então, existia um genocídio acontecendo dessas pessoas de descendência russa e de falantes de russo nessa região, e que o Ocidente se calou esse tempo todo, sobretudo a imprensa, que nunca quis noticiar e nunca quis falar. Alguns argumentam para não dar força, justamente para não incentivar esse tipo de movimento. Enfim, não sei se há esse altruísmo todo na imprensa. O fato é que isso nunca foi verdadeiramente noticiado. Mas quem estava lá na região estava sofrendo, e a Rússia sofrendo essa pressão por parte das repúblicas separatistas, para que fosse reconhecida, para que tivesse o apoio da Rússia. Então, para a Rússia, já era uma situação muito delicada, algo muito sensível e muito problemático, há pelo menos oito anos, com o qual a Rússia já estava lidando. Os Estados Unidos sabiam disso, obviamente. Então, os chefes de Estado, e sobretudo os Estados Unidos, Thais e Zotan, sempre souberam desse problema. Sempre souberam desse problema. E sempre souberam que aquela região estava passando por um conflito delicado, por uma situação muito problemática, e que já era um calcanhar de Aquiles para a Rússia. E aí, aqui, não dá nem tempo de a gente voltar em toda a questão histórica, para a gente voltar e falar de novo, formação da Ucrânia, o que a Rússia é para a Ucrânia, o que a Ucrânia é para a Rússia, e a questão do Império Russo, voltar lá atrás, enfim. Aí fica aqui uma sugestão para quem quiser de pesquisar, de entender a história, porque é importante não ignorar o contexto histórico que vem no entorno de toda essa região.